E aí, cara, finalmente a gente vem pro flashback, que é um delay que tem digital, 200 mil efeito diferente e tal, mas eu uso mais esses dois, que é um... Porque esse eu consigo controlar o tap, né? É um delay comum, mas... Mas esse é tipo um tape, assim? É, ele é análogo, eu gosto, eu prefiro. E esse aqui, cara, chama... Esse efeito aqui, ele chama... É esse aqui, é análogo com modulador. Eu acho ele legal, cara, pra... Também é piração, né? Com dó. É isso. Bom, agora conta aí teu set, cara. Pô, então sim, bora. É interessante de ver como que o meu set tem mais coisa digital, assim, né? Eu percebo que você mexe bastante nos nobis, usa a parada em tempo real, e eu adoro as duas possibilidades, assim. Inclusive, eu tinha vontade de montar um set todo sem pedal digital nenhum, saca? Só pra eu ter como mexer mais nos nobis, na hora. Sim, tem essa possibilidade. É, exatamente. Mas esse é um set que eu montei esse ano com controlador midi, porque eu toco bastante no gospel também, e às vezes rolavam umas mudanças, assim, tipo, de um som limpo com compressor, de um som de distorção com muito reverb. Entendi. Tipo, num espaço de tempo que não dá tempo de você pisar. Só, meio compasso. É, meio compasso de você pisar em cinco pedais ao mesmo tempo. Não dá. Tava ficando ruim o negócio pra mim. É, a ideia é não ser sapateador. Exatamente. Porque eu acho que depende do show também, né? Tipo, quando eu faço o meu show, eu tenho um trio instrumental que a gente toca, mas eu não meio rock and roll, assim. É, com o Big e com o Fred. E aí, lá, eu sinto mais falta, assim, de uma coisa de eu ficar mais sapateando. Sim, sim. Porque é tudo em tempo real, não tem nada fechado, assim, muito certinho de música pop, saca? É tudo experimental demais. Então, a gente vai deixando acontecer. Entendi. Só que, ao mesmo tempo, aqui eu consigo também, tipo, escolher cada pedal que eu quero na hora. Eu posso deixar tantos presets prontos, né? É, não, existem muitas possibilidades. É, é, tipo... Existem muitas vantagens de ficar usando o mid. Tudo aqui. Muito fácil de trocar. É, eu tô vendo... É... Você usa bastante os... Esses... Os Strimons. Os Strimons, né? Os bastante. Eles são muito coringa, assim, velho. Total. Tipo, o Mobius eu tenho tudo quanto a modulação aqui, né? Tipo, eu uso bastante o vibrato. Legal. Tipo, dá uma desafinadinha. Eu brinquei quando tira, acaba o som, né? É, total. Legal pra caramba. E aí, ele tem... Tem coros mesmo. Certo. Os moduladores inteiros da vida, né? Rotary. Rotary. E todos os sons são bons, né? É, não. Estranho é uma puta fábrica incrível. Tremo. Não. Da hora. Tudo, tudo. E aí, o delay também tem todos os tipos de delay e todos são muito bem. Todos bem, é. O reverb também, tipo, o spring é muito bom, o roll é muito bom. O plate. E com o controlador mid, eu consigo trocar os três, fazer o que quiser, assim. Então, os três são meio que a base do pedalboard, assim. Fica muito versátil. Principalmente no estúdio, velho. É uma apiração, né? Você começar a futucar, encontrar uns sons, assim. Então, só abrindo um detalhe. Sabe que quando chega no estúdio, eu não uso pedaleira, cara. Não usa? Não. Como que é? Eu desplugo tudo e boto direto, assim. Se eu vou gravar a distorção, eu boto só a distorção, cabo, distorção e amp. E aí, se tem algum efeito específico, você vai e bota o pedal. Aí eu encaixo e boto. Eu encaixo ela dentro do que precisa. Mas eu nunca pego, ligo o board, assim, pra gravar, não. É interessante que acaba trazendo novas possibilidades criativas, né? Eu acho que o som fica melhor, cara. O som fica mais fiel, sabe? Porque quando você pensa que você passa por uma cadeia, você sabe, lógico, o som da guitarra sai comendo, cara. Vai mudando, 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 mudando. Se você pegar e tirar o cabo da pedaleira e ir pro lugar direto no amp, você vai ver que o som da guitarra é o outro, cara. Sim, é diferente. Então, assim, tudo passa por um... Mesmo que seja true bypass, a gente sabe que até 20 centímetros de cabo, cara, há uma perda de X, né? Enfim. E aí é compensado pelos prés, é compensado e tal. E é sempre compensando, compensando, compensando. Quando você pluga direto, cara, na gravação, você tem o verdadeiro som do instrumento. Então, não é... Quando você vai pro estúdio e taca na cara do amp, não é por uma questão criativa de sair da sua zona de conforto, é só pelo som mesmo. Entendi. Mas voltando pra pedaleira... Interessante, velho. Olha os dois aí. Aí, os três trimels são meio que o grande centro, assim, do meu pedalboard. O pedalboard. E tem uma onda que eu faço com o Ame, que é bem legal. Por isso que eu tava até curioso no pitch shifter, de saber de como que você usava. Porque eu uso muito o lance da quinta, assim, mano. Sei. Tipo, tudo que eu toco, aí faz uma quinta, assim. E eu consigo fazer umas coisas meio pianísticas, assim, sabe? Tipo, tá tudo meio pertinho, cheio de clusters, sabe? Não, fica demais, cara. Não, eu ia fazer um comentário a respeito do Ame, cara. Que essa é a... Eu achei que era a sétima, mas é a quinta geração. E eu tive, eu acho que o... Dois, a segunda geração, que já era digital. Tinha vários outros parâmetros e tal. Já tinha duas oitavas pra cima, duas pra baixo e tal. Mas ela tinha uma vantagem que eu brincava muito, cara. Que era você ter o controle... Quer ver? Toca aí. Por favor. Fica dando só um... Então, pega uma distorção. Passa. Bota um. Vou dar uma nota, assim. Uma nota, uma nota. Si, si. No meu, eu tinha essa condição de... Você vinha rodando com o pé? Não. Aqui, como que você fazia? Ele tinha uma... Como é que chama? O botão que trocava o efeito. Quando você apertava, ele ficava trocando sozinho. E ele cadenciava, então. Ficava... Que era um efeito animal. E eu usava o Weeble, cara. Eu botava o Weeble. Ah, ficava aqui. Aí era uma piração. Era uma piração, cara. Eu vi um controlador de uma marca argentina. Que ele manda mensagem midi pro AMI. E fica controlando isso, tipo, aleatoriamente. Ah, que legal, cara. E aí fica um som muito piração, velho. Pois é. Hoje em dia tem muitas possibilidades. Você usar midi, tem essas possibilidades. É. Pô, mas seria legal se o pedal de expressão mudasse o moda ali. Ia ser uma viagem, né? Pô, Digitec, me ajuda aí, pô. Ajuda a nós, né, velho? Mas é isso. Mas eu tava reparando como que é interessante a diferença, assim, do nosso set. Aham. Porque no meu set eu sinto que eu montei de forma que eu consigo tirar... Véi, qualquer som que eu precise eu tenho aqui. Tipo, eu tenho dois oitavadores, o Pog faz coisas diferentes do AMI. É verdade. Então tem qualquer modulação, tem todos os dedos, todos os reversos. Porque eu atuo mais como side man. Entendi. E acho que você, enquanto guitarrista, assim, da sua banda, acho que você acabou encontrando o seu som e talvez não precise tanto dessa versatilidade toda. Não precise dessa amplitude de... Exatamente. De, como é que chama, assim, de possibilidades. Eu não preciso, na real. Na real, cara, o que eu preciso é soar como eu. Como eu. Total, total. E pra mim foi interessante que no processo de encontrar esse borde, eu fui encontrando o meu som, assim. Encontrando as combinações. Sempre assim, cara. Esse eu preciso. Eu brinco que esse borde é tipo o meu TCC. E aí quando eu, por exemplo, pego uma pedaleira, algo digital, eu vou caçar os sons que eu tenho na minha cabeça, que a referência são as combinações que eu já faço aqui, né? Entendi. Então eu meio que só replico o que eu já faço. Só para replicar, cara. É muito mais fácil, né, velho? Faz sentido pra caralho. Mas acho que eu não teria encontrado um som se eu tivesse tocado só de pedaleira a vida toda, saca? É. Eu vou te falar, pedaleira, cara, desde o primeiro momento, eu lembro quando eu tinha, sei lá, adolescente, assim, com 14, 15 anos, numa revista que eu comprei o lançamento de uma pedaleira da Boss, na época lá, que é uma pedaleirazinha desse tamaninho, com dois botões e tal, digital. E a pergunta era assim, tipo, uma outra, uma foto, cheia de pedal no chão, e a outra com essa pedaleira. Aí a pergunta era assim, are you a musician or a tap dancer? Aquela jogada de marketing. De marketing, né? Já tentando, tipo assim, não, se desliga porque aqui tem tudo nesse pedalzinho. Cara, era revolucionário e foi revolucionário. Só que, tipo, a cada dez anos, cara, a cada cinco, sei lá, anos, isso aí vai ficando ultrapassado. Então o timbre fica ultrapassado. Não é uma coisa que você, por exemplo, os caras estão falando muito do fractal agora. Não, porque o fractal tem, entendeu? E vai durar muitos anos. Pode ser, mas vai durar quanto tempo? Vinte anos? Até aparecer um negócio novo. E aí o fractal vai ficar pra trás. Eu procuro não investir nisso, cara. O pedal, a real é que pedal, instrumento, é investimento, né? É investimento, cara. Com o passar do tempo, só valoriza. Você não perde dinheiro, né? Por quê? Porque ele mantém, cara, a parada dele. Ele não perde a coisa dele. Por que que um, se você for comprar um, aqueles, GR, GR não sei o que lá, lembra disso, cara? Tem o captador midi? Era, tem uns midi captador na guitarra, assim, eu chamava de grupo de risco. Grupo de risco? GR. E aí, cara, é... Você nunca pirou no midi? Não, cara, que era tipo assim, o cara plugava na guitarra, de uma pedaleira foda lá e ficava com som de flauta na guitarra. Não, vai tomando seu cu, cara. Foi mal aí, galera. O cara ficava com som de flauta na guitarra. É, a parte que eu falei lá do coxinha também, você corta, né? Som de flauta. Daí, cara, não era uma coisa que me interessava. E eu achava muita tranqueira e tirava muito o som da guitarra. Essa que é a real. É, é. Eu tenho um pouco dessa pira do midi. Inclusive, eu tenho uma Cassio DG20. Você já viu essa guitarra? Eu sei qual é. Na década de 80. Sei, com a corda de nylon. Corda de nylon. Mas ali é uma outra proposta. É outra. Mas eu tô com um plugin agora que chama midi guitar. Ele transforma o áudio em midi em tempo real. Legal. Só que a minha pira não é só usar o synth. É meio que misturar o som do synth com o som original da guitarra. Foda. Foda demais. Aí fica uma piração sem fim, velho. Muito bom, cara. Muito boa ideia. É legal. Mas eu boto fé nisso que você tá falando. E é interessante ver as escolhas, né? É. Que você tomou. Tipo, não quero isso pra mim. Tem nada a ver. Eu, assim, na real, tipo assim, eu ficava também, assim, curioso com as coisas. Quando lançou o Zoom, aquele primeiro que era uma bolinha, assim, tipo, um negocinho que você pendurava, tipo, na correnta da guitarra. Era quase que igual a um transmissor. E aí, do Zoom saía, tipo, uma plaquinha, assim, com quatro botões, cara. E nesses quatro botões eram quatro efeitos diferentes. Que loucura. E aí tinha distorção, tinha delay, tinha não sei o que. Você tocando, você vinha aqui e apertava. Cara, foi esse Zoom, cara. Alguém que tem mais de 45 anos vai lembrar do Zoom, cara. Que foi uma coisa que mudou a história. É mesmo. Só que o som é ruim, cara. O som era muito ruim. Então, tipo assim, quando eu fui pra um show, que era tocando num galpão gigante, o cara, quando ligou a distorção, era uma abelha, cara. Então, não tinha o... Não tem o... O corpo do negócio. Aí, o que aconteceu na geração seguinte, depois dessa, que eu tô falando, é 80, né? Que foi a era das geladeiras. É, dos racks. Dos racks. Todo mundo. O cara que era foda tinha que ter pelo menos dois racks. Tem que ter. Duas geladeiras. Tem que ter. Daí, veio o Kurt Cobain, cara. E o Metal Zone. E fez a história. Todo mundo quis ligar no aplicador de novo. Aí mudou tudo, cara. É, total. Nesse período, essas guitarras Jaguar, Mustang, custavam tipo 50 reais, cara. Ninguém queria. Ninguém queria comprar, cara. Porque as guitarra fodas eram as Ibanez, as Gibson e tal. Esses modelos eram totalmente, tipo, tidos como antigos e ultrapassados. A galera tava ainda meio que na onda do Van Halen ali, né? Tava. Que é a industrialização... G3, né? Dessa período, né? Dessa turma. Era o rock de arena, né? Uhum. E aí o Kurt Cobain veio e quebrou tudo. Não foi só ele, né? Foi tipo a cena de Seattle ali, né? É, roubou um movimento. Final dos 80, começo dos 90. Sim. O... E aí, cara, eu fui uma testemunha ocular da supervalorização do equipamento, cara, dessa época, desse período, sabe? As coisas dos anos 60, que não valiam nada, passaram a se tornar peça de museu, cara. Que é o que é hoje. Olha que doidinha, velho. Então você pega uma guitarra dessa dos anos 60, velho, uma Jaguar dos anos 60, toda original, ela custa 70 mil dólares, 100 mil dólares, sabe? Quem comprou essas guitarras na década de 80 foi, tipo, quem investiu em bitcoin, né? Foi, cara. Tipo, é. Feio grana, bicho. Cara, teve a mesma visão. Mas essa visão, na real, tipo, não foi uma coisa que foi aberta, se escancarada. Foi um negócio que foi acontecendo aos poucos, né? Naturalmente. Foi naturalmente. Mas eu acho interessante também, vou dar um pitaco aqui, que é tipo, pô, não é porque é velho que é bom, né? Porque antigamente não se tinha um nível de, tipo assim, na fábrica, não era consistente, eu acho. Tipo, algumas saiam muito incríveis e outras nem tanto, né? E às vezes a galera entra numa de, tipo, pô, é velho, é bom. Não necessariamente. Olha, eu vou te explicar onde é que tá o lance. É... Eu vou te explicar onde é que tá o lance.